Música Começando o Elite Showdown Overused, só aqui você fica com as melhores batalhas, as melhores estratégias e os melhores treinadores do mundo. Para começar dois treinadores clássicos do Showdown Overused, Shaq Plays vs Fuego Offense. Quanto tempo Alfredo, e aí você gosta desses treinadores? Olá Nubis, gosto sim, Shaq Plays é sempre com equipes muito equilibradas, um dos jogadores mais irritantes do Showdown, equilíbrio é a sua marca principal, suas equipes dificilmente têm brechas. Já o Fuego, com toda certeza prefiro ofensivo, as equipes ofensivas deles são sempre muito interessantes, com estratégias de alto nível, sem dúvida. Esse Mega Venusaur do Shaq, é muito interessante, já fez um estrago na equipe do Fuego. Com Airfake e KinoCoff, Pokémon muito bem pensado, fantástico assustador esplêndido. Exatamente. Shaq Plays, começou pressionando o Fuego. Raxxxxxxx. Olha o perigo, se o que é o Dio do Shaq Plays, queimar o Tapubulu, deixará Fuego em uma situação mais complicada do que já está. Da Bansweet, Fuego chama a refrã e Shaq chama as ápidos. Fuego vai tentar mais uma vez sujar o campo de Shaq. Shaq preferiu nocautear de uma vez o sujador de Fuego. Tentou flinchar com Rock Slide, mas não deu certo. O ataque de Fuego não foi suficiente para quebrar o equilíbrio de Shaq, fantástico assustador esplêndido. Agora Fuego com sua Contestal. Como eu disse anteriormente, prefiro o Fuego ofensivo, por mais que seja um jogador de alto nível, no estilo Stau, deixa a desejar. Aliás, jogar com Stau na sétima geração está complicado. Primeiro nocaute a favor do Fuego. Da Bansweet, o Pige que chama Aerodactil e Fuego chama Tangroof. Muito ousado esse Aerodactil. Aerodactil duvidoso, mas é top-larer, né? Não tenho o que discordar. Magirna pressiona a sablaia do Fuego, com a de sair e entra em campo. Nocauteou um pilar importante do Stau, fantástico assustador esplêndido. Fuego mostra que não está para brincadeira e manda um Zemovi com Dugetrio. Fuego não quis arriscar e mandou um Suckerpunte feio, enquanto o Pige que preferiu sujar o campo e ainda de brinde levou o Dugetrio do Fuego, fantástico assustador esplêndido. O Pige que chama Aerodactil e pressiona com Taunt, a vontade é de insultar a mãe. Muito ousado esse Aerodactil para ver o Zed, adorei. Muito ousado realmente e o melhor de tudo, está sendo bem sucedido, fantástico assustador esplêndido. O Pige que está enfraquecendo a equipe de Fuego com esse Aerodactil diferentão. O Pige que nega evoluir seu Alakazam, mas não causa o dano esperado no Tangroff do Fuego, que fica em uma situação favorável, uma pedra no sapato para o Pige que. Agora só resta Zaygard para o Pige que. Substitute, fantástico assustador esplêndido. Inutilizou totalmente o Mega Sablay do Fuego. As coisas estão ficando muito interessantes por aqui, adorei. Koyu, fantástico assustador esplêndido. Extreme Speed, machucou muito a Medusa. A situação do Fuego está complicadíssima. Gente, Fuego se ferrou muito. Koyu, como uma serpente você me mantém. Fantástico assustador esplêndido. Dois tradicionais treinadores do topo ver o Zed, Caron Smith vs Paycard, curte o estilo desses treinadores Alfredo. Curto, dois estilos ofensivos, ambas equipes com a mesma estratégia, com suicida para sujar campo e depois começa a porradaria. Caron Smith manchada a estratégia e mandou muito bem inocauteando o ex-quadril do Paycard, mantendo o campo limpo, fantástico assustador esplêndido. Caron Smith mostra que não está para brincadeira e começa intimando o Paycard. Roserade, mitou. Fantástico assustador esplêndido. Caron Smith é bem ousada, adorei. Não esperava esse mito para cima do Charizard X. Caron Smith não é de fazer muitos switches, tem um estilo de jogo bem objetivo, ela sabia que teria grandes chances da Roserade ser mais rápida por ser tímido, pois o Charizard X é mais comum no Adamant. Nanu voltou a Tapu Lely, preferiu machucar a Celeste lá. Realmente está simplesmente atropelando o Paycard. Fantástico assustador esplêndido. Agora um top 1, versus um membro do nosso clã, o PTBR Zeraf. Bom Alfredo nem preciso dizer que estou torcendo para o PTBR. Vamos lá. PTBR 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 PTBR. O PTBR Zeraf começou com a gente, em pouco tempo de carreira já mostrou muita determinação, com toda certeza, enfrentar um top 1 só tende a crescer, crescer, crescer. É isso aí. PTBR Zeraf começa, pressionando o Stau padrão do top 1. Até o momento PTBR Zeraf está mostrando que aprendeu a como pressionar Stau, isso é. Contra Stau, Nanu pode deixar respirar, pressano, pressano, pressano. Um pilar importantíssimo do Stau, chancê, está nocauteada. Fantástico assustador esplêndido. Magnais dead. Ai vou confessar, me tremo toda quando vejo um mega meditxan. O Stau, Nanu consegue respirar, muito bom. Bonito ver isso. Fantástico assustador esplêndido. Ficou óbvio a troca, da Bausuit. Fantástico assustador esplêndido. Menos um pilar Stau, fantástico assustador esplêndido. Pressano, pressano, pressano. Fantástico assustador esplêndido. Ué, por que não continuou? Que cê tá fazendo, mano? Deixou o mega sublite se recuperar e recuou as ninja. Adeus, pressano, pressano, pressano. Péssimo previsível asqueroso. Aí, estava tão bom a pressão, pressão, pressão. Saudades, pressão, pressão, pressão. Que batalha tediosa. Quero pressão, pressão, pressão. Vamos dormir, Alfredo. O pior é que com a recuperação de mega sublite PTBRs e o Rafi fica em uma situação complicada, mas vamos aguardar. Acordei. PTBR, PTBR, PTBR. Show tédio. Quero pressão, pressão, pressão. Torci muito para o nocaute desse ferro, Alfredo. Aleluia, irmão. Será o retorno da pressão, pressão, pressão. Essa batalha começou com uma maré de pressano, pressano, pressano. Que é tudo que uma equipe está o teme, mas com a entrada do mega sublite, PTBRs e o Rafi deu tempo, e dar tempo para uma equipe está o pode ser fatal, porque faz esse tipo de equipe gostar do jogo. Situação complicada para PTBRs e o Rafi, agora é com o Garchomp, que provavelmente deve ser Scarf. Caramba, ficou confuso. Ai meu coração. Yeah! Is dead. Parabéns PTBRs e o Rafi. Representou. Fantástico, assustador, esplêndido. Ele enrolou no final para deixar a batalha mais emocionante, certeza. Até a próxima Elite Show da Unobis, beijos.